A Alegria O sentimento mais precioso Vem do nosso Senhor É o amor Só tem um que já conhece Jesus Aleluia 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 O sentimento mais precioso Vem do nosso Senhor É o amor Só tem um que já conhece Jesus Aleluia 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 Eu te amo Aleluia 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 Pois tu és a alegria A minha alegria Minha força é a tua alegria Mesmo quando estiver articulado Mesmo quando estiver sendo provado Tu serás a alegria A minha alegria Minha força é a tua alegria Ser questão é aprender e ver com a gente É se alegrar de um modo diferente Pois tu és a alegria A minha alegria Minha força é a tua alegria Pois tu és a alegria A minha alegria Minha força é a tua alegria Minha força é a tua alegria E que seja uma noite especial Na vida deles agora Também peço pelos professores Que vão estar à frente disso E que o Senhor esteja conduzindo A palavra que eles vão passar Para essas crianças Te pedimos assim em nome de Jesus Amém Elcio Queremos dar alguns recados Enquanto as crianças estão saindo Para as salinhas Nós estamos nesse mês de maio Com aquela campanha Com aquele movimento Deixar brilhar Talvez você já tenha recebido o folder E o Deixar brilhar E o Deixar brilhar do mês de maio Vai acontecer no Recanto Esperança Então quem já recebeu Vai ser relembrado Sábado que vem Nós vamos estar no Recanto Esperança Como igreja Para desenvolver um bazar Então nós temos ainda A precisão de mão de obra Nós precisamos de pessoas Quatro pessoas Para ajudar na sexta-feira À tarde Das duas às cinco Para uma primeira arrumação Então se você puder Dê o seu nome para mim Para dar para a Ana E para o Guilherme Horst O próprio Thomas A Erika Quatro para sempre E sábado vai funcionar o bazar Se você olhar na propaganda Vai funcionar das dez Às quinze horas Para a comunidade ali Do Jardim Caraí Ali nós precisamos mais Algumas pessoas também E no dia 20 Vai ter uma pintura Lá um mutirão Um trabalho com grafitagem artística Com os adolescentes Dali da vila Então no dia 20 Você também pode agendar com a gente A gente quer levar um grupo Da igreja para lá Passar o dia lá Conversando Quem sabe podemos fazer Algumas visitas E o Deixar Brilhar Você vai ouvir falar O ano todo Você pensa que não vai ser só A primeira etapa É no Recanto Depois nós vamos passar Na Casa Redentor Depois nós queremos fazer Algo com o Jiu Jitsu Especial aqui Também lá em Itaperuçu E Caçador Então todos os projetos De missão da igreja Esse ano nós vamos querer Chamar a própria igreja A servir Em vez de fazer só Um evento missionário Então Por favor Se você puder ajudar Garanto que você vai ficar Com o seu coração Cheio de alegria Porque quando a gente serve Parece que o mais beneficiado Somos nós Quando damos Nosso tempo Nosso serviço Nossa atenção Ali no Recanto Esperança Então tá bom Temos também Temos também A volta de alguém Que esteve em missão Que foi o Bruno Cadê o Bruno Bruno vem aqui Vamos fazer uma entrevista Rapidinha com você O Bruno Cunha Ele esteve Um ano na Espanha Para quem é visitante Lá uma família De missionários Que a igreja apoia O Celso e Família Tomazini né Bruno E o Bruno desenvolveu Assim Em um ano Uma vivência Lá com a família Missionária né Então eu queria Que você contasse Para a igreja Se valeu Se esse ano Que você Na verdade O Bruno deixou O trabalho né Pegou o acerto Da GVT Que você trabalhava né Se eu não me lembro A GVT Pegou o acerto dele Investiu todo nesse ano A igreja Se ajudou na passagem Nas orações No apoio né Mas o Bruno Investiu Porque ele tem Ouvido de Deus Que fazer discípulos Em todas as nações Amém ou não Começando em Curitiba É claro né Aqui ao mundo Eu queria dizer Para você assim Você jovem Podia ter comprado Um carro Podia ter feito Um pé de mãe Mas foi lá E vivenciou Missão né A missão transcultural Vamos dizer assim Que aqui a gente Está na nossa missão diária Então Parece que você Trae umas fotos também né Então à medida Você passa as fotos Para a igreja Comenta um pouquinho assim Como é que foi A tua experiência O que serviu E daqui a pouco Nós vamos orar por você E a igreja também Depois de um abraço No Bruno E bom regresso Aqui entre nós Né Bruno Tá bom Vai lá É Bom Pode começar na foto 1 Está em ordem Aqui Não Não Número Número Bom É Foi exatamente isso Que o Elcio falou Um pouco No começo Eu Senti de Deus Uma necessidade De ter um tempo com ele Né Ano passado E Foi tudo Foi tudo fácil Apesar de também Ser ao mesmo tempo difícil Ter que Deixar trabalho Vender carro Mas Quando é de Deus Isso É muito fácil Né É muito fácil Eu quero Colocar na foto Primeira Aqui Essa cidade de Loja Ela tem Aproximadamente Cerca de 22 mil habitantes Né E Testemunho evangélico Ali É somente A igreja dos céus Que tem Ali em média 30 40 pessoas Né Que Congregam ali Então Essa é a cidade É uma cidade pequena Né Um pueblo Um povoadinho ali Cercado de montanha É um lugar muito bonito Muito bonito Foi um tempo muito bom Essa primeira foto A segunda Pode passar A dois Essa é O primeiro Acho que a primeira vez Que eu cheguei lá A gente foi Comer no campo Praticamente Essa é a quantidade De pessoas Que tem ido na igreja Né Pode ser que tenha Alguma outra Que não esteja aí Isso foi Só pra vocês Verem um pouco A cara deles O Padilha tá ali Com os braços erguidos O Celso Eu ali O Pepe O Rafa Mais pra frente Eu vou dizer certinho Cada um Porque às vezes A gente pede oração A hora por tal pessoa E vocês não Não reconhecem Né Então quero passar Isso também Um pouquinho Então essa é a igreja Pequena Né Então Um percentual Muito baixo De cristianismo Ali nessa região Pode passar Pro outro Esse foi o dia Que eu cheguei Praticamente Foi Minha vida lá Foi assim Né Eu Sempre Estando com O Celso lá A gente Trabalhou junto Andamos junto Né Agarrei Agarrei nele Lá E fui Ajudá-lo Né Não fui lá Pra fazer nada Diferente Inventar Ou querer Dar a minha opinião Mas fui lá Pra ajudar Nos projetos Que ele Com a igreja Já tava tocando lá Então ele foi Praticamente Um pai Pra mim Lá Foi muito bom Esse tempo Com ele Né Pode passar A outra Essa daqui Foi a visita Que a gente teve Do Jaime E da sua esposa Judite Foi um tempo Muito bom Acho que vocês Conhecem muito bem Ele, né Eles tiveram lá Um tempo Também com a gente Tivemos Reuniões Assim Com os homens Com as mulheres Sobre família Casamento Né Aqui O versículo Da Bíblia Que diz que Quando a gente Entrega pra Deus A gente vai receber Cem vezes mais De pais Mães Irmãos Irmãs Ele foi muito Claro na minha vida Lá também Essas daqui São as minhas Mães espanholas Foi algumas, né Então foi um tempo Muito especial Fui muito acolhido Lá Fui bem acolhido Por elas Foi um tempo Muito bacana Tinha outras Bom Essa daqui Foi a Na volta O envio de volta O regresso Foi muito bom também Estiveram orando por mim Aqui Essa foto Pode parar um pouquinho Esse é um dos projetos Que eu vou explicar Que a gente fazia lá Que é o projeto Com as crianças ciganas Eles moram Num condomínio Ali Esse condomínio branco Claro que Ao redor É um bairro E ao redor Tem outras Outras casas Onde eles também moram Mas aqui É um condomínio Onde eles invadiram Um tempo atrás Essa é a realidade Que eles vivem lá Pode ver que Aqui é o campinho Onde a gente tem Os projetos com futebol Com as crianças lá De Sete Até uns doze Treze anos Essas menininhas aí Estavam lendo a bíblia Lá enquanto Estavam com os meninos A gente De vez em quando Está dando bíblia Para eles Brinquedos Bola E eu consegui captar Um momentinho Delas lendo a bíblia Ali juntos Então Essa é a realidade Que a gente enfrenta lá Os ciganos Não são os mesmos ciganos Que a gente tem aqui no Brasil É diferente Uma cultura diferente Uma cultura muito difícil Também envolvida Normalmente com crime Com tráfico Com drogas Com várias coisas É bem difícil É uma realidade muito dura As crianças não têm educação São criadas na rua É bem complicado Pode passar Aqui é praticamente O que a gente fazia lá A gente separava Ou esse projeto específico Eu ia No começo com o Celso Depois comecei sozinho E com outro missionário O Luciano Que é de Maringá também Que está aí na foto A gente ia lá Praticamente segunda e quarta-feira No período da tarde A gente tinha um tempo de palavra Com eles É muito difícil Porque não dá para ter A atenção deles Muito tempo Então tem que ser algo De cinco minutos Dez minutos no máximo Toda hora tem que estar vendo Se vocês estão brigando Uma hora a gente está aqui conversando E outros estão brigando Saindo na porrada Ali do outro lado Então é uma realidade Bem difícil Mas a gente sempre tentava Trazer a palavra Porque a gente crê Que a palavra não volta vazia Apesar de a gente ir lá Ler um pouquinho Já a gente sabe Que o Espírito Santo Está agindo de alguma forma Aqui são praticamente Os que iam com regularidade Lá no projeto Os menininhos aí Tudo filhos ali De ciganos Que moram ao redor Crianças que precisam muito Da palavra Aí foi um O Celso Quando esteve aqui no Brasil Ele conseguiu uma oferta Para comprar Tênis lá Para os meninos E para as meninas também Então aí a gente Foi uma foto Que a gente tirou deles Recebendo A alegria deles ali Porque eles andam Eles jogam com o tênis Que eles tiverem É engraçado Eles estão jogando de bota Tudo os tênis assim Caindo aos pedaços Eles estão lá Com o pé no chão Esse daí É outro projeto Que a gente tinha Com as meninas Adolescentes A gente tinha um tempo De treinamento Assim É tudo Não é visando O profissional O profissionalismo Aqui São tempos Que a gente usa Para ter relação Com eles E para assim Chegar na família Chegar nos pais Teve muito contato De pessoas Que estão na igreja Hoje Que foi através Dos projetos Mas através Desses relacionamentos Que a gente fez Então aqui A gente tinha um projeto Todo sábado também Com as meninas Que a gente começou Quando eu cheguei lá De ter um tempo De futebol Um tempo de compartilhar Também De dar uma palavra Para elas E às vezes A gente fazia Algumas atividades Alguns encontros Aqui é outro projeto Toda terça-feira Tem o Ambassadors Que tem lá Em Granada Onde o líder Lá é o Samuel Ele é praticamente Um brasileiro Cresceu na Venezuela Mas ele é casado Com uma brasileira Eu levava Junto com o Celso O Luciano Às vezes Alguns jovens De loja Mais velhos Entre 17 20 e 21 anos E a gente A gente ia de carro Para Granada Saia de loja Que é aproximadamente 40 quilômetros E a gente levava ele A gente também Tinha uma palavra lá Às vezes Eu dava palavra Às vezes O Samuel dava palavra E outros líderes ali É uma mensagem A gente é um pensamento Para E a maioria Desses meninos Não são cristãos A maioria Cerca de 70% Deles Não são cristãos É um tempo Muito legal Que a gente ajuda A gente leva Então os meninos Os jovens Lá de loja Para sair do ambiente Ter um tempo Fora com eles Então muito bacana Foi com eles Foi através deles Também que a gente Teve aquela viagem Para a República Tcheca Que a gente foi Participar de um campeonato Eu levei Quatro meninos lá Inclusive Essa próxima foto Esse primeiro Meio japonês É o Samuel Lá de Granada E daí Tem os meninos De loja Alguns ali De Granada Também Foi um tempo Muito especial De tirar eles Alguns deles Não tinham saído Nem da Espanha E alguns Ainda não tinham Nem conhecido Madri Para você ter uma ideia Que eles são Bem fechados Lá na cidade Eles São muito Comodados Não pensam Muito Grande Foi muito Especial Esse tempo Lá também A gente conheceu A igreja Enfim E essa também É de novo A foto Do envio Então praticamente O projeto Visava através Do futebol Esse contato Com ciganos Com jovens Com as meninas Ter relacionamento A gente tem umas fotos Eu acho que do banco de alimentos Que não foi passado Também Esse é o casal Que eu sempre pedia Para vocês orarem Que é o Rogério E a Andressa Que são de Maringá Eu conheci eles Quando estava fazendo Treinamento ainda Em São Paulo Na Avante E eles estão lá Para um projeto Já de carreira Vão ficar lá Três, quatro anos Se não me engano E agora Esse ano No mês que eu voltei Eles foram Para um povo Ao lado Onde não tem Nenhum testemunho cristão Estão lá A gente pede Muita oração Por eles Porque eles estão Começando algo Do zero E é uma cidade Mais É uma cidade Mais de interior ainda Menor que Loja Se não me engano Tem o que? Três mil habitantes Ali Algo assim Então São mais fechados E o Banco de Alimentos Que é uma das principais Fontes de relacionamento Que a gente tem lá Eu acho que De todos os projetos Eu vejo O que eu mais Assim vi Deus agindo Foi aí Com as pessoas Que trabalham aí Que são pessoas Que já tem um coração Mais voltado Para a atividade voluntária Aí a gente Praticamente Botava a mão na massa Carregando o caixa Fazendo separação Dos alimentos Para distribuir Para as famílias Lá cadastradas Na igreja Então Foi muito bom Esse contato Lá com eles também Então é o futebol É com as meninas Com os ciganos Com os jovens Com o banco de alimentos No tempo que eu estive lá Também a gente começou Um grupo de jovens Assim Pequeno De sete Oito pessoas O Rogério e a Andressa Me ajudaram Bastante lá Então foi um tempo Muito bom de crescimento Para mim também Onde eu tive que me dedicar Mais ao estudo da palavra A estudar Para estar acompanhando eles Foi muito bom Também esse tempo lá E bom É isso Foi um tempo muito bom É A pergunta assim Que talvez Me vem à mente Quando você foi Desenvolvendo E agora Como que a igreja Pode ajudar você Quais são os motivos Durações Para O teu projeto Você Terminou Um ano Você se prontificou Fez Trabalhou E O andamento Agora da sua vida Como que a igreja Aqui que Orou por você Nesse ano Pode Abençoar a sua vida Daqui a pouco Nós vamos ter um período De oração Pode pôr até a foto Do Adriano E do Davi Que estão ainda Nós vamos orar Por eles também Como que Você quer que a igreja Te ajude Quais são os motivos Então esse tempo Foi um tempo muito bom Eu cresci muito lá E Deus falou muito comigo Os próximos passos Não estão muito claros Ainda para mim Mas o chamado No meu coração Para o campo Está muito forte E Eu vejo que É o que Deus Tem me chamado Eu tenho umas prioridades Agora Que Deus deixou claro Para mim Nessa volta Eu vou ficar aqui Por mais um tempo Me preparando Me planejando Vou Agora Tem que voltar A trabalhar Agora Também Mas o que eu peço Para a igreja É justamente Oração Não tem Não tem outra coisa Para que eu vá Identificando O que Deus vai falando Para mim Para saber O que eu vou fazer Nos próximos passos Mas a gente vai estar junto Né Essa é É algo que Que Deus tem falado comigo Então eu sempre vou estar aqui Conversando com vocês E atualizando Mas por enquanto Oração Para que eu consiga Identificar qual que é A vontade de Deus E E não Deixar que Essa volta agora Apague alguma coisa Ou né Daquilo que eu vivi Com Deus lá Para que O chamado Fique no coração E que Na hora que for a hora certa Que Deus me chamar de novo Assim como ele me chamou antes Eu irei Então Acho que nós podemos orar Porque Deus Através do Espírito Deu orientação Para o Bruno Ele tem que voltar a trabalhar Tem os seus Tem os seus recursos Ele vai estar servindo aqui Como todos nós Né Agora se Deus Há de querer Levá-lo Além das fronteiras Então Quando a gente fala Chamado No sentido Que todos nós Somos chamados A servir a Deus Só que nós estamos Na nossa cultura Agora se Deus tem algo E o Espírito tem algo Para ele Para uma outra cultura É isso que ele está pedindo Que Deus dê a confirmação Se é para sair Da nosso país E ir para um outro país Para isso Para isso precisa fazer um treinamento Escola Pode falar Apesar de ter voltado Para cá Eu mantive Minha residência espanhola Lá Conversei com a Comissão Horizonte De lá Que é o que faz Esse processo De trâmite Então Eu preciso voltar Certo Está visitando Davi Ter a sua Passagem Para assinar Lá Os documentos A direção de Deus Para a próxima etapa Orando para os nossos missionários Na Tailândia O objetivo De todo o nosso esforço Que a glória Seja dada Ao nome de Jesus Através do anúncio Da escritura Da palavra Para que todos saibam Que Jesus Cristo é o Senhor Amém ou não? Então vamos ter um tempinho De oração Ora com quem está À sua direita À esquerda Depois aí O Duílio vai falar Sobre o jantar dos casais Tá bom? Vamos orar? Pode pegar aí uma carona Obrigado Bruno Deus abençoe Viu? Obrigado 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 Senhor Nós agradecemos Por esses Ministérios lá Que tem Na Espanha Senhor Com o Celso Agradecemos Pela oportunidade Que o Senhor Deu ao Bruno E que o Senhor Venha confirmar Ó Deus Na vida dele Esse chamado Sabemos que o Senhor Irá suprir As necessidades Dele aqui E também Em relação A ida e a volta Lá da Espanha Senhor Que o Senhor O abençoe Abençoe a família dele Pai, a mãe O irmão Nós agradecemos Por todo esse tempo Que ele esteve lá Senhor E te pedimos também Senhor Que essas atividades De sábado que vem Lá no Recanto Esperança Também seja Um momento bom Alegre De serviço Como o Elcio falou E de contato Ali com a vila Senhor Pedimos que o Senhor Nos ajude Que nesse contato A gente possa abrir As portas Ao Deus Para também Ter uma oportunidade De falar De Jesus E ter um relacionamento Mais próximo Com aquelas pessoas Senhor Em nome de Jesus Amém Senhor Cadê o Duílio? Duílio Você vai convidar a gente Para jantar na sua casa É isso É ali no Tarumã Boa noite pessoal Então Estamos iniciando Hoje Estamos abrindo Hoje As inscrições Para o nosso Jantar de casais Esse ano Nós estamos Marcando Para o dia 10 de junho Tem uma diferença Que vocês podem notar Ali no convite Com os anos anteriores Que esse ano Não será na igreja Nós faremos O nosso jantar De casais No Pio José Eventos É uma casa De eventos Ali no Ornans A gente conseguiu Essa casa Graças ao conhecimento Do Guilherme E da Anne Que conhecem os donos Dessa casa De eventos Então eles estão Nos possibilitando Em uma condição Muito favorável Então esse ano A nossa ideia É fazer Num local Diferente Do que nós Temos feito Nos anos Anteriores Então é no dia 10 de junho É um custo De 90 reais O casal Isto para quem Fizer a inscrição Até o dia 21 E nós Encerraremos As inscrições No dia 4 de junho Ao custo De 95 Qual é o grande Desafio Que eu quero Colocar para a igreja Obviamente Que esse é um Evento Que ele vai Atender A nossa necessidade Como casal Nós estamos Preparando ali Uma palavra Sobre o significado Do casamento E certamente Ele vai Contribuir Para a vida Dos casais Da igreja Mas o grande Desafio Que nós Queremos trazer É que você Convide um casal De fora Que você convide Alguém que não Conhece a Jesus Então essa é Uma oportunidade Muito bacana Para você trazer Aqueles casais Que você conhece Ou vizinhos Ou que trabalham Com você Que ainda não conhecem Jesus É uma oportunidade Bacana Para você levar Num ambiente Que entre aspas Não tem a questão De igreja Onde diminui um pouco O preconceito E eles vão estar Escutando não só Uma palavra Sobre a importância Do casamento O significado Do casamento Mas também Escutando uma palavra Sobre a importância De nós termos Um relacionamento Com Jesus E a diferença Que Jesus Pode fazer No nosso casamento Certo Então o desafio Que eu quero fazer Para vocês É que realmente É uma oportunidade Lógica Para você Essa data É bem próxima Ao dia dos namorados A gente tem sempre Feito Como uma Aproveitando Para a comemoração Do dia dos namorados Mas também É uma oportunidade Bacana Para você levar Alguém que não Conhece a Jesus Para que Deus possa Estar atuando Tá bom Então você pode Falar comigo Com a Adri O Guilherme A Anne Que são da equipe O Juninho E a Dani E a Mi E o Marcelão Que não estão aqui Então vocês podem Procurar o pessoal Da equipe Do ministério E já iniciar As inscrições Tá bom Muito obrigado E o jantar Hoje na realidade É na casa do Laudir Tá bom Tchau Tu és fiel Senhor Meu Pai celeste Pelo poder A Teus filhos darás Nunca mudaste Tu nunca Tal como eras Tu sempre serás Tu és fiel Senhor Tu és fiel Senhor Dia após dia Com bênção sem fim Tu és fiel a mim Tu és fiel Senhor Tu és fiel Senhor Fiel a mim Flores e frutos, montanhas e mares Sol, lua, estrela do céu a brilhar Tu me assina a terra e os ares Todo o universo e pois te louvar Tu és fiel, Senhor Tu és fiel, Senhor Fia, pastilha, condensão sem fim Tu ame sempre, sustenta e guarda Tu és fiel, Senhor Fiel a mim Jesus Boa noite Que frio, não é? Obrigado, Serginho Mas por eu ter feito com uma atitude melhor, eu acho Como vocês viram, hoje comemoraremos a ceia E pensei hoje de fazer algo com isso em mente De nós refletirmos um pouco sobre algumas questões em relação a isso Então, o nosso tema ou a pergunta que vai governar nosso tempo aqui junto seria essa pergunta simples Você crê em Jesus? A razão que a gente começa com essa pergunta hoje, celebrando a ceia é porque a resposta dessa pergunta determina muita coisa na sua vida Talvez seja a pergunta mais importante que você precisa responder Ela tem consequências eternas, pensando no versículo talvez mais famoso da Bíblia Se nós cremos em Jesus, temos uma promessa de uma vida nova, diferente Consequências eternas Mas por que falar sobre isso? Será que já não é óbvio? Semana passada a gente viu que somos semelhantes a ovelhas Somos facilmente enganadas É muito fácil se enganar Às vezes é engraçado A gente usa piadas para enganar as pessoas Mas o engano, no geral, não é coisa boa Eu lembro de uma vez Alguns anos, alguns anos atrás Não, um ou dois anos atrás Quando eu recém cheguei Nem sei se eu deveria compartilhar Mas eu vou compartilhar Talvez eu já falei aqui isso uma vez Mas eu e Dudu somos amigos de muito tempo Sentamos para conversar Lá na cozinha E fomos nos atualizando E eu fui Ele nem quis me enganar Mas eu fiquei enganado por uma confusão no falar dele Eu falei um pouco o que estava acontecendo comigo O que tinha feito nesses tempos Aí ele começou a falar E ele diz que falou assim Ah, queria te falar sobre a minha situação aqui Só que eu acho que ele engoliu as palavras Ele falou assim Eu entendi assim Ele falando Ah, Dimas, eu queria falar sobre menstruação Aí eu já fiquei assim Aí ele foi falando E assim Nossa, cara É que recentemente tem sido duro E eu pensando Mas como assim? Foi falando, falando E eu numa confusão terrível Eu falei Cara, mas eu não concordo Eu não acho isso bem assim Eu acho meio Eu não entendo muito bem Ele Como assim? Me olhando assim Então deu aquela confusão por uns dois, três minutos Que eu nunca esqueço Isso é engraçado A gente se confunde de coisas assim Mas a confusão dessa pergunta O que significa crer em Jesus? Não é bom Isso E Jesus nos avisa que Ele está rindo agora Porque ele lembrou Naquele momento Jesus avisa que Infelizmente no final Vai ter muita gente Que se enganou Com a resposta dessa pergunta Achando que Achando uma coisa Mas na realidade é outra Jesus fala Um trecho Quando tinha muita gente Pegando no Sermão do Monte Que no final No dia que a gente vai acertar as contas Vai ter muita gente Que achou Que me conhecia Mas eu vou dizer Que eu não os conhecia Então como podemos ter certeza De afirmar A resposta Dessa pergunta E é sobre isso Que eu queria Falar hoje Afinal de contas O livro de João Ele foi escrito Para a gente ter certeza De que nós cremos em Jesus E ter certeza Como nos tornamos Discípulos verdadeiros Dele E não falsos Então esse será Nosso objetivo Vamos orar E aí a gente Começa aqui Senhor Quero te agradecer Queremos te pedir A tua Participação aqui Através do teu espírito Nos ensinando Nos guiando E revelando A tua vontade Para as nossas vidas Nós queremos compreender Quem é teu filho E assim que oramos Amém Então Hoje Quero fazer Uma série de declarações Para a gente olhar Então vai ter o trecho Aqui em cima Para você Vai ter umas 15 declarações Para você seguir Você pode acompanhar Na sua Bíblia Mas eu acho que hoje Será um pouco mais fácil Você apenas Seguir Então eu comecei Pensando no livro de João Quais são as coisas No livro de João Que deixa bem claro Para nós O que que significa Crer Ter fé Fiz uma busca Dessa palavra Nos evangelhos E o verbo Crer Surgiu umas 130 e poucos vezes 133 se eu não me engano Exatamente Nos quatro evangelhos Das 133 vezes 90 dessas vezes Ocorreram no livro de João Ele tem Ele é o que mais tem Algo a falar Sobre o que significa Crer É muito importante Para ele Definir isso Então seguindo isso Eu fui Pesquisando Todas essas vezes Que ocorreram E fiz as seguintes Observações Primeira Você não crê Em Jesus Se Deus não tomar Iniciativa Na sua vida Aonde que eu tirei isso Jesus diz assim Ninguém pode vir a mim Se o pai Que me enviou Não O atrair Simplesmente Se Deus não tomar Iniciativa Se ele não tomar O primeiro passe Não ir atrás da gente Nós nem temos A possibilidade De conhecê-lo Esse é o ponto básico Então para responder Essa pergunta Deus tem que ter feito algo Você está aqui Porque ele fez algo Primeiro na sua vida É isso que ele fez Com Jesus Essa vontade dele Que todos O conhecem Segundo Você não pode Crer em Jesus Se Você não Publicamente Reconhecer Os seus Pecados Olha o versículo Aqui que diz Quem pratica o mal Odeia a luz E não se aproxima Da luz Para que suas obras Não Sejam Corrigidas Então você Não pode Crer Em Jesus Se você Não se arrepende Essa ideia Aqui Não tem como Você realmente Crer em Jesus Porque ele é luz E não ser exposto E não reconhecer O seu próprio Erro Você Não pode Crer em Jesus Se você Procura Ser Aceito Por pessoas Mais do que Por Deus Será que eu estou Indo muito rápido? Estou sentindo Que eu estou Indo muito rápido Aqui Vou um pouco Mais Devagar O versículo Diz assim Como vocês Podem crer Se aceitam Glória Uns dos outros Mas não Procuram a glória Que vem do Deus Único Jesus mesmo Falando Que para nós Crermos nele Não pode ser Porque a gente Faz por outra Pessoa A nossa fé Nele Não pode ser Porque a gente Quer impressionar Alguém A nossa fé Nele Não pode ser Por medo De alguém Não pode ser Através Dos nossos Pais Não pode ser Por outra Pessoa A nossa fé Nele Tem que ser Uma decisão Nossa Individual Senão Ela não Vale Então se nós Nos preocupamos Mais em ser Aceitos Reconhecidos Por pessoas E não por Deus Jesus fala Que é quase Impossível Você crer De fato Em Jesus Você não Crê em Jesus Se Você não Crê Em Moisés Como assim Jesus diz O seguinte Se vocês Cressem Em Moisés Creriam Em mim Pois Ele escreveu A meu Respeito Visto Visto Porém Que não Crê No que Ele escreveu Como Crerão No que Eu digo Jesus Falando Que Eu acho Que Moisés Aqui Representa De certa Forma A Bíblia A palavra De Deus E Jesus Falando Você Crendo Em mim Ela é igual Você crer Na palavra De Deus Eu sou A palavra De Deus O que Deus Revelou Quem crê Em mim Crê Na palavra Se você Verdadeiramente Crê 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 O que Deus tem Falado Nas palavras Dele Você Crerá Em mim Também Então Há uma Associação O que A gente Pensa Sobre A Bíblia E Hoje em dia É um pouco Perigoso Essa questão No sentido De que A Bíblia Está cada vez Mais sendo Questionada Se ela Realmente É Uma coisa Especial Divina O que Significa Que ela Veio De Deus Será Que ela Tem Erros Dentro Dela Então O jeito Que a gente Encara O jeito Que a gente Entende O que É a Bíblia É muito Importante Para como Nós nos Relacionamos Com Jesus Eu acho Que tem Um subponto Aqui Também Que vale A pena Ser Mencionado Autoridade De Deus Sobre Nossa Vida A Bíblia Fala Muito Sobre O que Deus Tem A falar Sobre Como Vivemos E a Bíblia Diz Que Deus Colocou Uma Autoridade Especial Na igreja Para Conduzir A nossa Vida A palavra De Deus Deixa muito Claro Que a igreja Tem um lugar Especial Na nossa Vida Para o nosso Crescimento Para o nosso Bem Então Por extensão Eu acho Que podemos Também dizer Se nós Não reconhecemos A parte Que a igreja Tem Autoridade Dada Por Deus A ela Para nos Caminhar É difícil A gente Realmente Crer em Jesus Difícil A gente Seguir A Jesus E isso É uma coisa Muito comum Hoje em Dia As pessoas Falando Eu não quero Religião Eu quero Jesus Eu não gosto De igreja Mas eu gosto De Jesus Esse caminho É um pouco Perigoso Porque Deus Tem dado Para a igreja Uma parte Importantíssima Na nossa Vida De disciplina De encorajamento Para a gente Crescer Ser pessoas Maduras Saudáveis Então Eu acho Que tem um pouco De uma associação Se a gente Crer em Jesus Também Cremos No corpo De Cristo Também Cremos Na igreja Que ele Criou Continuando Aqui Se você Você não Crer em Jesus Se Eu acho Que esse Daqui É o último Se você Não honra O filho Versículo Aqui De João Jesus Falando Além disso O pai Ninguém julga Mas confiou Todo julgamento Ao filho Para que todos Honrem o filho Como honram O pai Aquele que não honra O filho Também não honra O pai Que o enviou Talvez sendo Uma das coisas Que distingue O cristianismo Entre Talvez Todas as outras Religiões É o que nós Pensamos Sobre Jesus O filho Nós cremos Que ele é Deus Cremos Que ele é Deus em carne Divino Que ele é igual Tem toda a autoridade De Deus Isso nos separa Nos distingue Dos testemunhos De Jeová Nos separa Dos mórmons Nos distingue Dos budistas Dos muçulmanos Hindu Ismo Não sei o que mais Deve ter mais religiões Por aí Não vou passar A noite toda Falando Os espíritas E é por aqui Geralmente Que seitas Começam É fácil Identificar Se alguma coisa É boa É de Deus Quando você identifica Como que ela exalta A pessoa de Jesus Também uma boa medida De como uma igreja está Se ela exalta O filho Nesse mesmo lugar Então Jesus falando aqui Que quem não honra o filho Não consegue honrar O pai De fato Então Essas são Cinco coisas Que dificultam a gente A crer E responder Aquela pergunta Então quero Só listá-las novamente Falando rapidinho Você não crê em Jesus Se Deus não tomar Uma iniciativa Você não crê Em Jesus Se Você não confessar Seus pecados Não reconhecer Que você tem errado Que você tem um problema Você não crê em Jesus Se você não procura Ser aceito Por Deus Você não se importa No que ele pensa Não tem como você crer em Jesus E não se importar Com os pensamentos De Deus Você não crê em Jesus De verdade Se você não crê Na palavra dele Por extensão Você não crê Na autoridade dele Sobre a sua vida E por último Você não crê em Jesus Se você não honra o filho Como o pai Cinco coisas Que eu acho Que fica bem claro No livro De João Eu acho Que isso é importante Porque Quando as pessoas Respondem essa pergunta Se eu creio em Jesus É fácil você colocar O que você quiser Nessa palavra Jesus Ah, eu creio em Jesus Eu creio em uma pessoa Que me ama Eu creio em Jesus Na pessoa Que morreu por mim E vai me dar vida eterna Eu creio em Jesus Que ele morreu Ressuscitou Mas tem mais coisas aqui Né? Pelo menos essas cinco Tem mais algumas agora Que é importante Que a gente reconheça Para de fato Crer no Jesus Que a Bíblia descreve Então essas são cinco coisas Meio que negações E agora eu quero partir Para cinco afirmações Coisas positivas Que devemos crer Se cremos de fato Em Jesus De acordo com João Então você crê sim Em Jesus Se você aceita O testemunho Sobre Jesus Deixa eu ler o versículo Deixa eu ler o versículo aqui Depois eu tento explicar melhor O que eu quero dizer com isso Aquele que é a palavra Estava no mundo O mundo foi feito por ele Veio para o que era seu Mas os seus Não o receberam Ou aceitaram Contudo Aos que o receberam Aos que creram em seu nome Deu o direito De se tornarem Filhos de Deus Aquela palavra-chave Ali Receber É importante Que para João Crer em Jesus É igual A receber Jesus Por que ele faz Essa distinção Por que isso é Importante Tinha até esquecido Eu ia pegar um copo de água Aqui Mas eu acho Talvez não Funcione muito bem Na sua cabeça Mas para mim Eu entendi um pouco melhor A ideia de aceitarmos Ou de recebermos É que nós estamos Apropriando algo Para nós Então se alguém Me oferece um copo de água E fala assim Cara, você crê Que isso aqui é água? Ah, tá bom Eu creio que isso é água Me dá um copo de água Tá bom Coloquei o copo de água aqui Eu creio que esse copo Está cheio de água Eu creio que isso aqui É um copo de água Mas quando alguém fala Cara, você aceita uma água Um copo de água Aí o passo É que eu vou ter que pegar Aquele copo E geralmente eu estou falando Sim, eu aceito Vou beber um pouco Porque eu quero E isso inclui Que eu estou Eu creio sim Que é água Senão eu não ia beber aquilo A ideia de receber De aceitar É que eu estou Me apropriando Daquilo Então para crer em Jesus É necessário Que nós Aceitamos ele Aceitamos O testemunho Sobre ele Que nós tornamos Aquilo pessoal Para a gente Então o que Que João fala Que nós precisamos Nos apropriar No livro De João Sobre Jesus Então tem algumas coisas Aqui O que João fala Sobre Jesus Primeiro Talvez seja óbvio Jesus pagou Pelos seus pecados Como é que eu me Aproprio Dessa verdade Quando eu entendo Que Jesus pagou Pelos meus Pecados Não só pelos pecados De outros Pelo mundo Mas quando eu aceito Que ele pagou Pelos meus A gente tem que Essa cruz aqui Ela está Meio que sozinha Estava sentado ali Olhando para ela E tentando visualizar Um pouco melhor Jesus morreu Pelos seus pecados Quando eu aceito Jesus O que eu estou falando É que eu entendo Eu aceito Que ele morreu Pelos meus Pecados As coisas Que eu tenho Feito Ele estava ali Sofrendo Por coisas Que eu fiz Eu não devo Mais nada A Deus Nesse sentido Ele sofreu Pelos meus pecados Os meus erros Então quando eu Me aproprio Disso Não preciso temer Que Deus Está querendo Me cobrar De alguma coisa Porque o meu preço Foi pago Uma verdade Libertador O que mais Que João fala Sobre Jesus Ele diz que Jesus É a única Fonte De vida Simão Pedro Falou Senhor Para quem iremos Tu tens As palavras De vida Eterna Como que eu Me aproprio Como que eu Recebo Eu aceito Esta verdade Não só fala Eu creio nisso Mas é quando eu falo Jesus É a fonte Da minha vida Não apenas Jesus é a fonte De vida Mas ele é a fonte Da minha Vida Eu creio em Jesus Se eu aceito Que Jesus É a fonte Da minha Vida Ele me motiva A viver Ele me dá Força nova Eu sou encorajado Por ele Ele é um exemplo Para a minha vida Jesus é a fonte Da minha Vida Quando eu reconheço Que sem Jesus Literalmente A gente nem respira Ele nos dá Fôlego Conhece tudo Sobre a nossa vida E é capaz De produzir Sonhos novos Dentro do nosso coração Desejos novos Força Força De vontade Para criar Hábitos Novos Crer em Jesus É receber E aceitar Ele como Fonte De vida Jesus também Diz que Ele é luz Do mundo Como que eu Me aproprio Dessa verdade Mesma coisa É quando eu falo Jesus É luz Do meu mundo Não só Apenas Uma luz Distante Que está Brilhando Mas Jesus Ilumina A minha Vida Você Crê em Jesus Quando você Consegue aceitar E receber Isso Jesus Como luz Na sua Vida Se Jesus Ilumina O seu coração Se ele Explica Para você Um pouco De você Mesmo Se ele É quem Ilumina Para onde Que você Está Caminhando Se Jesus Se Jesus É tipo Uma luz Para você Na sua Vida Continuando Aprendemos Semana Passada Que Jesus É o bom Pastor Como que a gente Se apropria De uma Verdade Que nem Essa É quando a gente Fala Jesus É o meu Pastor Eu creio Que Jesus É o meu Pastor Vimos Umas Verdades Muito bonitas Semana Passada Sobre O que isso Significa É a voz Dele Que eu Escuto É ele Que me Direciona É ele Que eu Sigo É nele Que eu Encontro O pasto Então como É o meu Propio De Jesus É o bom Pastor É quando Ele se Torna O seu Pastor Aquele Que guia A sua Vida A ideia É que Eu só queria Que você Pensasse Antes De a gente Tomar O vinho E comer O pão O que é que a gente Está declarando Aqui De fato Quando você diz Eu creio Em Jesus Jesus Diz Que ele é A ressurreição Vou ler esse versículo Eu sou Ressurreição E a vida Aquele que Crê em mim Ainda que morra Viverá E quem vive E crê em mim Não morrerá Eternamente Você crê Nisso É interessante Jesus falar Que eu sou A ressurreição Eu estava lendo E fiquei um pouco Assim Mas como assim Eu sou A ressurreição Ressurreição É uma pessoa Nunca tinha parado Para pensar muito Sobre isso Uma das declarações Fortes No livro De João Jesus Ele é a vida Que nós teremos Na ressurreição Sabia disso? Jesus é A ressurreição Da sua vida Jesus promete Que ele vai Um dia Nos Erguer Uma ressurreição Futura Dos nossos Corpos físicos Mas ele já Diz que hoje Ele pode ser A nossa Ressurreição Que hoje Ele pode nos Tornar vivos Por dentro Hoje Agora Jesus É a ressurreição Como que a gente Se apropria De uma verdade Que nem essa É a gente dizer Jesus é a minha Ressurreição Hoje Agora Quando eu digo Eu creio em Jesus Eu estou dizendo Jesus me ressuscitou E me ressuscitará Testemunho Sobre Jesus Jesus Nos deixou Um exemplo A seguir Quando afirmamos Que cremos em Jesus Isso faz parte Do pacote Jesus falando Com os discípulos Isso aqui Foi a última noite Quando ele estava Lavando os pés Dos discípulos Ele falou assim Eu lhes dei O exemplo Para que vocês Façam Como Lhes Fiz Então declaramos Que cremos em Jesus Quando nós aceitamos Jesus Como exemplo Da nossa Vida Quando eu recebo E eu aceito E eu falo Jesus Jesus é o exemplo De como eu quero Viver a minha vida Ele é o meu Exemplo de vida É ele que eu quero Parecer É ele que eu quero Ser quando eu crescer É quando nós Tornamos Jesus Essa pessoa Na nossa vida Continuando Jesus É a própria Definição Da verdade Jesus falou Eu sou o caminho A verdade E a vida Como é que a gente Recebe E aceita Já dá para Adivinhar A gente fala Jesus é a minha Verdade Ele é a verdade Da minha vida É ele Ele é o padrão Através do qual Eu vou medir Tudo mais Na minha vida Jesus é a minha Verdade Ele define para mim O que é bom Ele define para mim O que eu vou fazer Com a minha vida Ele define para mim O que eu vou fazer Com o meu dinheiro Ele define para mim O que eu vou fazer Com as minhas amizades Ele define para mim Onde eu vou trabalhar Não sei Bem isso Mas como eu vou trabalhar Como eu vou agir Em casa Ele define para mim O que vai me trazer Alegria Ele é a minha Verdade Jesus é o Messias O Filho de Deus Mas no final do livro João mesmo fala Estes foram escritos Para que creiam Que Jesus É o Messias O Filho de Deus Para que a gente Creia Para que a gente saiba O que significa Crer em Jesus É nós Acertar Aceitarmos Essas verdades Para nós Crer que Jesus É todas essas coisas Que nós temos listado aqui Talvez tenha mais alguns Que eu não vi No livro Mas eu acho Que isso aí É a maioria das coisas Se não todas Essas coisas Foram escritas Para que vocês Creiam Que Ele é o Messias Que Ele é o governador Deste mundo Que quando a gente Crer nisso Quando a gente Recebe isso Jesus promete Nos dar Vida Vida nova Então só vou Listar elas Rapidamente Quais são as coisas Que João testemunha Sobre Jesus Verdades Que nós precisamos Apropriar Para nós mesmos Receber Aceitar Primeiro que a gente Viu Foi que Jesus Pagou Pelos nossos Pecados Segunda Ele é a fonte De vida A terceira Ele é a luz Do mundo Bom pastor Ele é a ressurreição E a vida Ele nos deixou Um exemplo A ser seguido Ele é a verdade Da nossa vida E que Ele é O Messias Prometido Ele é O Filho de Deus Então a gente Viu umas Cinco coisas Cinco negações Que dificultam A gente A crer em Jesus Se a gente Não o fizer E umas oito Mais ou menos Afirmações Em João E tudo isso É tipo um pacote Que quando a gente Fala que a gente Crê em Jesus Está tudo junto Nessa declaração Eu creio em todas Essas coisas Eu aceito Eu recebo Para mim É verdade Todas essas coisas E isso é o que Significa a gente Dizer Eu creio Em Jesus Não é o Jesus Não é o Jesus Da internet Não é um Jesus Que a gente Escuta No rádio É o Jesus Que encontramos Na palavra de Deus É este Jesus Não seja enganado Tem tantas notícias Absurdas Que a gente recebe Difícil saber o que Que é a verdade E tem um Jesus Pregado Por aí Que não é O Jesus Que a gente Encontra aqui É por isso Que é importante Que saibamos Exatamente O que a Bíblia Fala sobre Essas coisas Então eu pensei Que seria útil Fazer Uma lista Desse tipo E Para terminar A última coisa Aqui Você crê sim Em Jesus Que afirma Que sela Que deixa Claríssimo É o que acontece Na sua vida O sinal Que comprova Que você de fato Crê em Jesus É que isso Não tem como Não produzir algo Em sua vida Ele diz assim Se alguém Permanecer em mim E eu nele Esse Vai Dar Fruto Eu lembro Quando eu tinha 20 anos Tinha um cara Pregando Eu acho que eu estava Numa igreja Estava ouvindo uma pregação Tem que ser numa igreja Só que eu não lembro Se tinha mais alguém ali Talvez eu estava sonhando Não sei Foi uma ilustração tão boa Talvez foi uma das melhores pregações Que eu já ouvi Mas ele estava dando um exemplo De A gente estar conectado A Jesus Com o poder de Deus Ele falou assim Cara Não tem como Você Se você ver Um Um fio Os fios aqui na rua De Força Elétrica Se tiver um caído Que está ativo Funcionando Não tem como Alguém pegar e tocar Naquele negócio E não ter um efeito Na pessoa Até mesmo Colocar os dedinhos Nas tomadas Aqui Não tem como Você colocar ali E sentir nada É um efeito Que aquilo tem em você Ele falou Assim A gente conectado Com Deus O poder de todas as coisas Não tem como Você estar conectado Com Deus E não ter um efeito Na sua vida Muito mais Do que alguém Andando pela rua E colocando a mão Um desses fios Caídos E aquela Electricidade Passando pelo corpo Dele Ele fala O Espírito de Deus É a vida E é o poder de Deus Dentro da nossa vida Não tem como Ele não Nos impactar Então A prova final Que nós cremos De fato Em Jesus É que Temos transformação Na nossa vida Temos evidências Dessa realidade Então A pergunta inicial Você crê De fato Em Jesus Espero que isso Esclareça um pouco Esse pacote Que nós estamos Vendo Ela inclui Várias coisas Que a gente precisa Refletir Pensar Espero que isso serve Talvez para ser Relembrado Das coisas Que a gente crê Como ovelhas A gente precisa Ser constantemente Relembrados Disso Foi bom para mim Dar uma olhada E ser relembrado De algumas verdades Que nem A gente viu Aqui E Ela não é Uma coisa Preto e branca No sentido É facinho Ela é uma série De coisas Que a gente Aprende Entra Cresce Conhece E vai aprendendo Cada vez mais Profundamente Nós vamos aprendendo Cada vez mais Como Jesus É a fonte De vida Para nós Mas eu espero Que você tenha Experimentado Jesus Dessa forma Tem se apropriado De Jesus Como isso E essa noite Como qualquer Mas essa noite É uma ótima noite De você pensar E tomar uma decisão Sobre isso Se eu tenho Me apropriado De Jesus Dessa forma Se eu tenho Tornado ele A fonte Da minha vida Se ele é A verdade Da minha vida Se ele é A ressurreição Da minha vida Se ele é A luz Do meu mundo Então eu vou Deixar um tempo Um pouco De silêncio Aqui Antes De a gente Continuar Se refletir Um pouco Pensar Agradecer A Deus Por isso E lembrar Eu estava pensando No primeiro Que ele pagou Os nossos pecados É uma das verdades Que é difícil Porque A gente se sente Culpado Por errar tanto Às vezes Na vida E esquecemos Que o preço Foi pago Por nós Por Jesus Nós cremos Que ele pagou Todo o preço Que nós não temos Um relacionamento Com Deus De De Dever A nossa vida Não é um dever Não é uma obrigação Nós fomos libertados Para poder segui-lo Conhecê-lo Amá-lo Ele tem perdoado A gente Completamente E eu tenho Dificuldade De entender Essa verdade Porque eu não consigo Perdoar pessoas Assim Então é difícil De compreender Deus dessa forma É difícil Perdoar alguém Que te maltrata Que tem te machucado Traído De propósito Aquilo fica Quanto mais a gente fala Ah não Tudo bem Legal Sim Já acertamos as contas É difícil na realidade No coração Mas Deus Não é assim Por incrível Que pareça E a cruz Nos relembra disso Nós cremos nisso O preço Foi totalmente Pago Retirado E Deus Não olha Para os seus filhos Mais Com aqueles pecados Que o preço Foi pago E o pecado Retirado É isso que nós cremos Então gostaria Que a gente pensasse Um pouco sobre isso Enquanto isso O Dudu E a equipe Já pode Voltar De música E E aí Quando a gente Encerra daqui Uns dois minutos De silêncio Vou orar Por nós E aí podemos Partir para a ceia O pessoal Que vai servir Depois desse tempo De oração Vocês podem Já vir e começar A servir Enquanto a gente canta E a gente segura Até a gente canta A música Né tio É isso Tá bom Então a gente canta A música E aí você Coordena O que vai acontecer Então vamos Vamos passar um tempo Aqui em silêncio E aí E aí Obrigado. 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 Senhor Jesus, confessamos que precisamos da Tua ajuda. Senhor Jesus, precisamos da Tua ajuda em todas as áreas da nossa vida. Somos gratos que o Senhor deixa muito claro a Tua vontade de nos acolher, de nos perdoar, de andar junto com a gente, de ser a luz da nossa vida, de ser a verdade da nossa vida, de nos dar vida. De se sacrificar por nós. Queremos que, durante o tempo que a gente reflete, seguimos os Teus mandamentos aqui de comer e beber. Que, através do Teu Espírito, se torne conhecido. Que, enquanto a gente cante, exalta o Teu nome, exalta o que o Senhor tem feito. Que a gente reconheça a Tua presença no nosso meio. Queremos te honrar e te colocar no devido lugar da nossa vida. Queremos te dar o louvor que é devido ao Seu nome. Talvez não somos capazes de fazer isso da forma que o Senhor merece, mas, com nossa boca, nós queremos declarar isso. Queremos que o Senhor esteja aqui, no nosso meio, e somos muitos gratos. Amém. Amém. Pleno perdão tu dás, a segurança, cada momento iria, Senhor. E do cobrir, ó que doce esperança, desfrutarei do teu rico valor. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor. Dia após dia, com bênção sem fim. Tua me sempre sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel, amém. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor. Dia após dia, com bênção sem fim. Tu após dia, com bênção sem fim. Tu após dia, com bênção sem fim. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. É, realmente, nós tínhamos programado que, enquanto nós cantávamos essa estrofe aqui, tu és fiel, tu és fiel, que iria ser distribuído o pão. Mas eu pedi para segurar um pouquinho, antes de a gente distribuir o nosso pão e o cálice. Acho que há duas semanas atrás, já há duas semanas, o Fernando Grupele postou lá no WhatsApp do Grupo dos Homens, que quantos anos vai que você entregou a vida para Jesus, Fernando? 30 anos. Ele era um jovenzinho, ainda. Há 30 anos, ele... Como é que foi mesmo, Fernando? No acampamento? Onde era PUC 2. E aí, nós tínhamos o acampamento, encontro de jovens, ele estava lá, e a gente... E sempre no final, a gente dava oportunidade para aqueles que queriam abrir a sua vida para Jesus, e a gente dava essa oportunidade, e algumas pessoas entregaram para Jesus. E o Fernando foi um desses, não é, Fernando? O que foi feito? Foi feito um apelo? Um apelo? Pedimos para levantar a mão? Você levantou a mão? Depois veio para frente? Como um sinal de que entregou a vida para Jesus? Um pouco tempo depois, foi batizado, não foi isso? Mudou a sua vida, Fernando? Totalmente. Você se arrepende disso? Não. É um ato muito simples, mas que faz uma revolução na vida da gente. Quando a gente abre a nossa vida, entrega a vida para Jesus. Nós vamos ter a ceia agora? É um ato muito simples. Não é uma ideia... Não sei quantas pessoas estão visitando a gente aqui, eu tenho visto algumas pessoas que estão aqui, não sei se é pela primeira vez, a segunda vez, mas que não estão acostumados com isso. Mas a ceia, nós encontramos na Bíblia, como Jesus fez, ele reuniu os seus discípulos e prepararam um jantar. E durante esse jantar, Mateus capítulo 26, o evangelho de Mateus e nos outros evangelhos também é repetido. Ele pegou, num certo momento, pegou um pão. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo, tomem e comam, isto é meu corpo. Estava dizendo que ele ia entregar a vida dele na cruz, a vida dele, o corpo dele. Isto é meu corpo, isto é meu corpo, comam. Em seguida tomou o cálice e deu graças e ofereceu aos discípulos, dizendo, bebam dele todos vocês. Isto é meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos para o perdão de pecados. Ele falou que ia morrer naquela cruz, ia dar a sua própria vida, o seu corpo, que representa para nós o pão. E iria morrer, derramar o seu sangue, que é o cálice, que é o cálice, o vinho. No nosso caso aqui, nós usamos o suco de uva, porque nós sabemos que algumas pessoas têm a dependência do álcool e nós não queremos desencadear nada na vida dessa pessoa, por isso, então, nós usamos o suco de uva, que é um processo que vai caminhar para o vinho. Então, essa é a ideia de Jesus. E os dois motivos. O primeiro motivo que é, para a pessoa que toma o cálice, está dizendo, eu sou o discípulo de Jesus, eu sigo a Jesus. É um momento, como o do Fernando, de lembrar aquele dia que ele entregou a vida para Jesus e falar, eu quero continuar no meu compromisso de ser seu discípulo, Senhor. É um momento em que você olha para as pessoas que comem e tomam desse cálice, dizer, ele entregou a vida para Jesus, ele segue a Jesus. Todas essas questões que o Dimansand mencionou, você pode ver na vida dessa pessoa, ou deveria ver. Mas é um momento também em que, se você sente que está afastado, distante de Deus, que você não está em comunhão com Deus, é um momento em que você fala, eu preciso voltar, eu preciso me reconciliar com Deus, eu preciso me reconciliar com Jesus, eu preciso perdoar as pessoas que têm me ofendido. É uma oportunidade que nós temos, por isso que nós temos a ceia. Não fazemos toda semana, fazemos por volta de uma vez por mês, às vezes cada dois meses, para que você, para que eu e você possamos estreitar o nosso vínculo com Deus, com Jesus na nossa vida. Por isso que é um momento mais sério, que a gente fica um pouco mais sério, não fica contando tanta piadinha, porque nós queremos que seja um momento que esse símbolo represente algo para a sua vida, que expresse o seu vínculo a Deus, a Jesus. Então, para você que está nos visitando, eu queria te dar a oportunidade também de participar junto com a gente. ou quem sabe abrir a sua vida para Jesus, falar, Jesus, eu quero entregar a minha vida, eu quero andar com o Senhor na minha vida, eu quero ter o perdão dos meus pecados, eu quero pedir que o Senhor me ajude no meu relacionamento com meu marido, com meus filhos, com meu pai, com minha mãe, com meus colegas. Eu quero que o Senhor seja presente no meu trabalho, naquilo que eu faço. eu quero que a minha vida reflita a Tua presença, Senhor, diante da minha família, diante dos... com aqueles que eu me relaciono, eu quero ter esse compromisso com o Senhor. Então, a ceia é para esse momento, é sério, é sério. Quando Jesus fala com Paulo, e Ele fala para Paulo, também continuar fazendo esse momento de ceia, Ele fala que aqueles que comem sem pensar, e bebem, trazem juízo sobre si, porque é um símbolo, é um pão, fui eu que comprei no supermercado, esse suco de uva, é um suco de uva que eu gosto, que é a Coca-Cola que faz, mas é um símbolo que traz algo importante para mim e para você, a respeito de Deus e Jesus na nossa vida. E que nós não queremos que você simplesmente participe só para... Ah, fica chato, tem uma porção de gente olhando para mim. Não, você não precisa participar. Mas se você participa, nós queremos que você participe pensando naquilo que nós ouvimos hoje à noite, a respeito dessa vida com Deus, com Jesus. É sério. É sério. Que pode ser um ato de dizer, eu estou entregando minha vida a Ti, Jesus. Pode ser, Senhor, tenho vivido uma vida miserável, distante de Ti, eu quero que o Senhor volte a governar a minha vida, eu quero ser Teu. Vamos fazer isso? Dudu, vamos cantando de novo e nós vamos distribuir. O Tinsley pediu para alguns de vocês participarem. Não é, Bruno? Você vai ajudar? Outras pessoas aí, Lothar, Tião. Essas pessoas vão trazer para nós o pão e o cálice. A gente pega enquanto a gente está cantando e depois nós vamos comer juntos. Você segura até nós termos todos e nós vamos comer juntos. Está certo? Ao redor da Tua mesa O Seu povo se reúne Para honrar do santo nome Para em tudo graças dar Pois despeito maravilhas Demonstrando o Teu poder Com temor e com tremor Te contamos, ó Senhor Ao redor da Tua mesa Ao redor da Tua mesa O Teu povo se reúne Para o Teu santo nome Para em tudo graças dar Despeito maravilhas Demonstrando o Teu poder Com temor e com temor Te louvamos, ó Senhor É a razão da nossa fé Toda a nossa esperança Está em Ti Toda a nossa confiança Está em Ti Que servemos, ó Senhor É a razão da Tua mesa E a razão da Tua mesa E a razão da Tua mesa E o Teu povo se reúne Com temor e com temor, te louvamos, ó Senhor Tu és o motivo do louvor És a razão da nossa fé Toda a nossa esperança está em ti Toda a nossa confiança está em ti Cerebramos nossa vida em ti Então, esse cântico é uma confissão também Que nós encontramos em Jesus a nossa salvação Que ele é nosso Deus Então, se é isso Se você faz essa confissão Nós queremos que você coma desse pão Junto conosco Vamos comer? Então, se você for essa confissão Eu vou fazer essa confissão se você então comeu desse pão já tomeu posse de Jesus na sua vida também você tem em Jesus o perdão dos seus pecados isso é verdade então vamos tomar esse caso você pode pode ficar em pé vamos ficar em pé queria que você pode deixar o cálice no chão do lado da cadeira não ter problema nenhum queria que você agradecesse a Jesus por aquilo que ele fez por você por aquilo que ele é que ele é o Deus da sua vida agradece o Senhor porque um dia o Senhor olhou para cada um de nós agradeço a Deus porque o Senhor olhou um dia para a minha vida e veio ao meu encontro e mostrou que religião não significava algo que podia me ligar a Deus a Ti mas a Tua pessoa Tua pessoa que era mais importante para mim Senhor obrigado porque o Senhor morreu naquela cruz por mim pelos meus pecados e porque hoje eu posso pensar na vida eterna quando eu morrer saberei e experimentarei Senhor dessa nova vida desse corpo que o Senhor demonstrou quando ressurgiu dentre os mortos que eu também terei esse novo corpo agradeço a Deus porque nós temos um grupo aqui que faz essa mesma confissão e que desfruta desse grande privilégio na vida de ter o Senhor na vida e ter a certeza de que quando nós partirmos a nossa vida continuará junto de Ti eternamente Senhor muito obrigado por isso Senhor em nome de Jesus Amém Senhor Amém Senhor Dudu E se por dentro sabe como eu sou Esses meus intentos em tudo me fazem ver Eu sou da Tua voz Ele me faz ver Aquele que sonar o meu interior Eu sou da Tua voz 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 Cantei glória A Ele em todo som Em todos nós A Ele em todo tom Em toda voz Cantei glória Cantei glória Cantei glória Cantei glória Cantei glória Cantei glória Vai sentar? Sim, eu sei, Senhor, que Tu és poderoso Peço um Deus tremendo, Pai de amor bondoso Tenho luz a cada dia Tenho cheio de alegria Me coloco em Tuas mãos, pois és fiel Sim, eu sei, Senhor, que Tu és soberano Peço um Deus tremendo, Pai de amor bondoso Tenho luz a cada dia Tenho cheio de alegria Me coloco em Tuas mãos, pois és fiel E eu, é Tua palavra, ó Senhor Perfeite os Teus caminhos, ó Senhor Eu sei que tenho crido Eu, é Tua palavra, ó Senhor Eu, é Tua palavra, ó Senhor Sim, eu sei, Senhor, que Tu és poderoso Peço um Deus tremendo, Pai de amor bondoso Me coloco em Tuas mãos, pois és fiel Fiel, é Tua palavra, ó Senhor Fiel, é Tua palavra, ó Senhor Forças da terra Para fazer Fim, é Tua palavra, ó Senhor Para fazer Fim, é Tua palavra infinitamente mais do que tudo que nós cremos infinitamente mais e ela é tua palavra ó Senhor perfeito os teus caminhos meu Senhor você que tem o grito eu nem sei que é poderoso é fazer infinitamente mais é fazer infinitamente mais é fazer infinitamente mais é é é bom poder cantar essas coisas saber que a gente declara essas coisas ao nosso Deus que é o nosso rei O que reina é o que era, o que é e o que há de vir. Amém? O rei da glória, o rei dos reis. Senhor dos senhores, soberano Deus. É Jesus, é Jesus, é Jesus. Desceu da glória, o que o homem se fez. O arão de dor, o servo, o sol, o fredor, padeceu. Se Jesus padeceu. Se o Cristo treinou sua vida. O rei da glória, o rei da glória, o rei da glória. O rei da glória, o rei da glória, o rei da glória. O rei da glória, o rei da glória. O rei da glória, o rei da glória. Se o Cristo treinou sua vida. O rei da glória, o rei da glória. Com todo o seu poder, voltará. Meu Jesus voltará Meu Jesus voltará